Minna-san! Konnichiwa! Prit-deiiz! Prit-deiiz! No vídeo de terça-feira a gente comentou sobre a nossa viagem para o Brasil, sobre o outro lado da nossa viagem para o Brasil. Hoje nós vamos responder as perguntas que nós pedimos para você fazer exatamente nesse vídeo de terça-feira. Não é o de ontem, hein? Que hoje foi golozeiro na semana. Você assistiu? O YouTube tava meio bugado esses dias. Receberam os vídeos? Se não receberam, não assistiram? Assiste lá primeiro e pode assistir esse aqui. E a primeira pergunta é do Leandro Aquiu. Meus filhos são fãs de vocês. Reservamos os ingressos para conhecermos pessoalmente, mas foi cancelado a apresentação de vocês no... Em São Paulo. Em São Paulo. Os filhos ficaram arrasados e eu também. Ainda não perdemos a esperança de conhecê-los. Amamos vocês. Pergunta. Por que foi cancelado? Silvia Guscoma. Se for possível eu envie beijos para meus filhos. A Melissa, Yasmin e o Lorenzo. Beijo pra todos vocês. Eles vão amar. Por favor. Primeiro de tudo o nome do local não tá aparecendo na tela e a gente também não vai falar pra evitar problema, pra evitar a dor de cabeça. Porque aparentemente pra se resolver um problema, ao invés de você resolver o problema, você simplesmente fala assim, vamos processar. Quando alguma coisa termina bem, todas as partes desenvolvidas só tem a agradecer. Todo mundo vai estar muito feliz e no final todo mundo vai falar obrigado. Quando algo der errado, a gente tem que tentar encontrar o problema e cada parte vai acabar defendendo um pouco o seu lado. Provavelmente vocês que compraram o ingresso, ouviram já de uma parte e nada mais justo do que ouvir da outra parte também, que no caso é eu e a Priti. Antes de mostrar os nossos pontos, eu acho muito importante dizer pra vocês realmente frisar que isso é importante que algo que já aconteceu ficar falando, reclamando, não vai mudar não vai melhorar, não vai acontecer nada a gente tem que pensar daqui pra frente e melhorar. Então, por mais que esse assunto me irrite bastante por causa de como ele foi finalizado eu acho que a gente conversou bastante eu e a Priti, a Priti me acalmou um pouco também, porque eu me exalto muito às vezes e chegamos nisso daqui. Primeiro de tudo é que foi um evento muito rápido a gente ficou sabendo que tinha certeza que ia acontecer esse evento apenas uma semana antes, então divulgar com uma semana antes é pouco tempo mas não para por aí. Primeiro que não tinha informação nossa no site. Quando teve informação nossa no site o site ficou fora do ar por mais de 24 horas a venda do ingresso também não era feita no site oficial, era feito por uma empresa terceirizada, um site terceirizado. Eu não conheço o site imagine você nessa seguinte situação porque foi isso que eu pensei. O site oficial está fora do ar, o ingresso está sendo vendido por um outro site. Eu não conheço outro site, eu mesmo realmente não conhecia esse outro site. Será que está tudo certo mesmo? Será que eu posso confiar e comprar nesse site? Eu achei um pouco complicado então eu acho que o melhor de tudo e o mais correto era esse site estar funcionando e no mínimo a gente ter sido avisado que o site estava fora do ar. A gente constatou com os nossos olhos. Ninguém avisou a gente e depois a gente questionou quantas pessoas já tinham comprado ingresso com esses problemas do site fora do ar e tudo mais isso que eu acabei de falar. E até então tinham sido vendidos apenas 15 ingressos. A gente teve apresentação no Distrito Federal no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e foram mais de 100 pessoas em cada apresentação e eles realmente puderam ver assim o que a gente queria mostrar a apresentação na sua totalidade. Com 15 pessoas a gente acha que vocês que estariam lá, essas 15 pessoas que estariam lá não iam ver a apresentação que nós queríamos mostrar. Não ia sentir ela ter o prazer de ver a apresentação em sua totalidade. Então no final depois disso que a gente acabou de falar todos esses pontos, a gente juntou tudo e achou melhor cancelar então pensar pra frente num próximo evento, organizar com mais antecedência pra poder organizar melhor pra realmente fazer ele na totalidade que nós gostaríamos de fazer Outra coisa que vocês não sabem é que nós tentamos cancelar com antecedência quando a gente já tinha a ciência que foram vendidos apenas 15 ingressos mas o pessoal acabou enrolando dando desculpa, falando que a gente não podia cancelar, que onde já se viu, que nunca ninguém cancela, isso e aquilo e resolver mesmo o nosso problema que a gente pediu, não aconteceu então aí que está o problema de logística sob o nosso ponto de vista foi demorando, demorando, no final das contas mais pessoas compraram ingressos foram cancelar mesmo somente próximo da data praticamente 24 horas antes e não foi quando a gente pediu pra cancelar no final tudo que precisou ser pago por causa do nosso pedido de cancelamento a gente fez, a gente pagou o que teve problema mesmo é que tudo que a gente pediu pra eles fazerem, não foi feito e é por isso que nós pedimos o cancelamento infelizmente eu quero resolver as coisas eu prefiro resolver os problemas e não ficar discutindo ficar xingando, jogando a bola pro outro lado então eu não quero levar esse assunto adiante o que eu quero é ter a certeza que da próxima vez, eu não né, eu e a Pit a gente ter a certeza que a próxima vez que nós formos ao Brasil organizar alguma coisa vai ser de uma maneira melhor também tudo mais certinho mais organizado pra sair melhor no final porque o importante é o sentimento que vocês têm e a gente também, como foi em Belo Horizonte, como foi no Distrito Federal, como foi no Rio de Janeiro e poderia ter sido em São Paulo também e pra finalizar toda essa conversa caso você não siga a gente nas redes sociais e também não tava sabendo disso acabou comprando o ingresso e não viu o nosso pedido de desculpa nas redes sociais a gente tá aqui de novo pedindo pra você desculpa por você ter comprado esse ingresso e no final das contas não ter tido essa apresentação da próxima vez a gente vai fazer melhor Games & Socks pergunta me levem pro japon que eu cuido das porquinhas de graça pra vocês ca 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 girudá, por que girudá? dearudá? Você é a Gilda? Gilda! Ah, é seu nome, desculpa Mas não tem como trazer você pro Japão, desculpa! Eu acho que vai ficar mais caro pagar pra você vir pro Japão do que cuidar das marquinhas aqui, hein? Falando das marquinhas ainda, link start! Pergunta, galera, quando você viaja de avião, pelo menos dentro do Brasil, tem a opção de pagar a mais pra poder levar o bichinho junto e que com certeza é mais barato do que pagar alguém pra cuidar. Doce ilusão, hein? Por ser uma viagem muito longa, não sei se tem essa opção. Mas vocês chegaram a procurar isso ou nem sabiam? Vai que resolve a vida de vocês pras próximas viagens. Link start! Pensa só! Pode até ser que, assim, pensando rapidamente, viajar com o bichinho, assim, seja uma coisa fácil. Mas é uma viagem internacional. Então, antes de tudo, a gente tem que fazer vários exames com os bichinhos porque eles podem ter parasitas, doenças ou coisa que aqui é normal. Não, peraí, ó. Na minha opinião, não vai... Posso terminar pra lá? Não! Não pode porque, gente, presta atenção. Na minha opinião, não vai chegar nem no ponto de você fazer exame nas bichinhas pra ver se elas podem viajar ou não. Você tem que primeiro pensar que são mais de 30 horas viajando. Mais de 30 horas! Eu ia chegar aí! Não! Você pensa primeiro que, tipo, primeiro você tem que saber. Dá ou não dá? Olha o tamanho dessas bichinhas! Você sabe que quer cuidar de um porquinho da Índia? Quem sabe o que é cuidar? Ó! É desse tamanho que o bichinho... O bichinho não expressa se tá triste, se tá feliz. Não é igual o cachorro que... Ah! Ah! Quero ir no banheiro! Ah! Tô com fome! Ah! Não sei... Mais de 30 horas de viagem com um bichinho desse. Um bichinho que não aguenta ficar quieto também. Eu ia explicar tudo isso, mas a Prit é como mãe das porquinhas. Você já viu que ela me interrompeu assim no meio da conversa e ainda tá querendo falar, ó. O bichinho! O bichinho! Não tá deixando nem eu falar. É porque não chega nem nesse ponto de se der a gente faz exame pra levar o bichinho. Mas tem tudo isso, eu acho que é importante saber também. Aproveita e fala sobre tudo. Se tivesse cachorro, gato, precisa fazer toda uma bateria de exames pra poder levar pra outro país. E pra trazer pro Japão também. Então não é só pegar o bichinho, colocar debaixo do braço numa gaiolinha e colocar dentro do avião. O bichinho sofre, viu? Fora o sofrimento dele de toda essa viagem. Provavelmente elas iam sair daqui como porquinhas e voltar só como bichinhos mortos, objetos. Porque não ia aguentar, elas não vão aguentar. A gente, ser humano, 30 horas de viagem. Já fica podre! A perna fica enorme, meu pé fica todo inchado e estoura umas par de veia e imagina o bichinho. Tem gente que até leva em voos internacionais. Mas eu tenho certeza que essas pessoas pensam muito, não só nelas, mas nos bichinhos, é claro. Se os bichinhos, realmente eu preciso levar o meu bichinho, eu estou indo morar no Brasil, eu estou saindo do Japão. Eu não vou mais voltar pro Japão, eu tenho certeza disso? Sim. Então eu vou levar o meu bichinho. Ou então tipo assim, não, eu vou para o Brasil fazer um tratamento, vou ficar dois meses, será que eu preciso levar o meu bichinho? Eu tenho certeza que essas pessoas pensam muito no bichinho que falam assim, não, coitadinho, são mais de 30 horas de viagem. Você não tá entendendo gente, tenha dó dos seus bichinhos. Falou a Prit, mãe das porquinhas, hein? Tem gente que traz o cachorrinho, o gatinho aqui pro Japão. Quando não vem morar pra cá, vai ficar um, dois, três anos. A gente ficou menos de um, não, a gente ficou um mês no Brasil. E é porquinha da Índia. Gabriel Bezerra. Eu tenho uma dúvida. Os organizadores dos eventos que trouxeram vocês, eles pagaram tudo? Ou vocês que tiveram que colocar algum dinheiro de vocês, como a passagem do Brasil, do Japão para o Brasil? Ou algo assim? Gabriel, depende muito do acordo que é feito antes da gente ir pra aí. Antes da gente decidir ir, participar e tal. O acordo que a gente fez da outra vez que a gente foi, que foi no começo do ano de 2017, tava combinado que ia ser tudo pago. Passagem, transporte, alimentação, tudo. Tudo que a gente fosse fazer no Brasil, referente a essa viagem, ia ser tudo pago e foi. No outro vídeo a gente comentou que a gente ficou assim, devendo, mas é porque as nossas porquinhas são coisas nossas. A gente tem responsabilidade por elas, então a gente que pagou o Pet Hotel pra elas. Então foi a única coisa que a gente ficou devendo. Mas até aí tudo normal, né? Porque a nossa responsabilidade não quer dizer que a gente ficou devendo. É a maneira de falar porque a gente teve que sair do Japão e aí ficou devendo porque teve que pagar uma coisa que não seria necessário pagar. Mas só por isso. Mas não quer dizer que a gente ficou na dívida por isso. É uma coisa que precisava. É, isso aí. Acho que eu me expliquei, né? Dessa vez que a gente foi em dezembro, daí a história foi outra, o acordo foi outro. A gente recebeu um cachê e daí passagem, tudo, essas coisas, gastos, não sei o que, foi tudo no nosso bolso, entendeu? Daí por isso que ficou negativo. Aí dessa vez, nesse caso mesmo, o cachê não cobriu os gastos e aí é por isso que a gente ficou no negativo. Tirando as porquinhas que já é a nossa responsabilidade como a gente falou. Karina Yamawaki! Queria saber se o assédio dos fãs incomodou em algum momento. Eu encontrei vocês na CCXP entrando na área dos youtubers e vocês foram super simpáticos e mesmo com pressa pararam pra tirar foto comigo. Eu estava com o celular na mão mostrando a foto de vocês pra moça do balcão perguntando se ia ter alguma atividade lá na arena e do nada vocês apareceram. Levei um susto e fiquei muito feliz. Obrigado! Eu sinceramente, falando por mim, não tenho nada contra porque eu gosto muito disso. Eu acho que é algo mais especial, a coisa mais especial que a gente tem com o canal. Porque se não fossem vocês gostarem do que a gente faz, o canal não estava aqui. Eu gosto muito de conversar, parar, tirar foto, eu queria ter tempo pra todo mundo. Meu problema não é com os fãs, que eu nem gosto de chamar de fãs né, que eu prefiro ver como amigo, alguém que gosta do que eu faço. Eu acho que o problema é o tempo, que falta tempo. É, as vezes, por exemplo, que nem na CCXP a gente queria ir no banheiro. Só ir no banheiro, mas a gente tinha que voltar porque daí tinha horário pra fazer algumas coisas. E daí a gente tinha que ir no banheiro logo e voltar logo e daí todo mundo ficava parando e daí não dava tempo de ir no banheiro e voltar logo, sabe? A gente queria ter mais tempo pra isso, mas não tinha. Daí esse, assim, não é que incomoda, não incomoda, não é ruim também. Mas é que a gente fica com a cabeça meio louca assim, eu tenho que fazer isso, mas eu também quero fazer aquilo, sabe? Não dá pra, a gente fica bem assim, ó. Acho que o problema é com os compromissos que a gente tem que é complicado, né? Porque você tem que correr e você ficar falando assim, ah, desculpa, não dá pra tirar foto, ah, não dá. Acaba parecendo que você tá sendo chato, mas as vezes você tem um compromisso. Então, o ruim é a falta do tempo, mas as pessoas pararem de tirar foto, fora não tirarem foto, não tem o que reclamar, é algo muito especial. Uma coisa só que a gente concorda, eu e a Prit, 100%, é que é um pouquinho estranho, não é ruim, mas é um pouquinho estranho quando uma pessoa que não conhece a gente, não conhece o canal, mas sabe que a gente é youtuber por exemplo, porque tá no meio de outros youtubers. E aí chega assim, posso tirar uma foto? Mas você me conhece? Não, você sabe quem eu sou? Não, mas eu só quero a foto porque você parece famoso. E isso não é muito legal, uma porque eu não me acho famoso e outra porque a pessoa não me conhece, então não é ruim, que nem eu falei, mas é estranho. Sabe quando você encontra um amigo na rua, você fica tanto feliz e abraça, não é legal? Agora uma pessoa qualquer na rua olhar pra você e falar assim, e te dá um abraço e você não vai ficar meio assim, tipo, que estranho, né? Não, tudo bem que eu não conheço a pessoa, né? Ela conhece meu trabalho tudo, mas se ela não sabe nem meu nome, é meio estranho, é muito estranho. Não, mas nesse caso eu tô falando que a pessoa não conhece ninguém do trabalho. Ah tá, não, daí é muito estranho, muito estranho mesmo. Existem casos em que a pessoa não conhece a gente, mas ela conhece alguém que conhece muito a gente, daí também eu acho que não tem problema. Porque aqui no Japão, uma coisa que às vezes a gente faz pros amigos quando vai pro Brasil, ou algum familiar mora na mesma cidade, algo do tipo. Por exemplo, assim ó, eu sou amiga do Logan, imagina assim ó, dentro de uma fábrica, eu sou amiga do Logan e tô indo pro Brasil. Aí ele fala assim, poxa, você mora lá perto da minha mãe, você não pode ir lá dar um oi pra ela só pra falar que eu dei um oi? Leva essa cartinha aqui e tal, tem gente que faz isso, e às vezes, tipo, eu não conheço a mãe dele, mas eu conheço ele, então eu vou lá, dou uma conversa e tal, sabe? Então tem gente que conhece o nosso trabalho, mas assim, não conhece muito, mas tem um amigo que conhece demais, e daí chega na gente e fala assim, o meu amigo é super seu fã, deixa eu tirar uma foto e eu vou falar pra ele, tudo bem também assim, sabe? Aí nesse caso assim, tudo bem, agora aquela pessoa que nada, nada com nada, é estranho. Mais uma vez, sempre quando a gente fala alguma coisa assim, que parece, ah como agora que a gente conversou, eu fico muito preocupado com o que vocês entendem do que a gente tá falando. É verdade, vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Se você se ofendeu, se você ficou chateado, ou não entendeu muito bem, por favor, escreva nos comentários, que aí a gente pode conversar sobre isso numa próxima vez. Sim. Mas o mais importante, não fiquem chateados por ter entendido alguma coisa errada, hein? É, mas na dúvida, venha conversar com a gente se você vê a gente. Vamos pra próxima pergunta. Essa é da Natalia Zarate. A minha dúvida é a seguinte, quando estamos vendo vídeos antigos, o like ajuda vocês e o canal em algo? Aumenta a divulgação? O canal de vocês é ótimo. Suuuucesso! É isso aí, dá um like em todos os vídeos antigos, novos, se não tem um like lá, você, tum, dá um joinha, porque ajuda muito sim. Mas o mais importante é dar esse like aí, caso, né, o C, você gostar do vídeo. Ninguém é obrigado a dar like, nem dislike, então faça isso se você gostar. E é lógico, se você tá querendo ajudar o canal, o like e os comentários é uma forma de você poder ajudar bastante, compartilhar também o like, hein? É, a máquina do YouTube, ela entende assim ó, quanto mais like tem o vídeo, quer dizer que as pessoas estão gostando. Então quer dizer que talvez outras pessoas que não assistiram o vídeo ainda, também vão gostar, entendeu? Daí a maquininha fala assim, olha, bastante gente gostou desse aqui, deixa eu mostrar pra essa pessoa aqui também. Então daí por isso que o like ajuda muito, se vocês gostarem do vídeo mesmo, dá o like no vídeo sim. E os comentários, a maquininha do YouTube entende assim, nossa, olha a muvuca ali ó, falando daquele assunto, peraí, peraí, vamos, vamos, pá, mais gente falar disso, pá, sabe? É mais ou menos isso. Luiz Alves Felizado, como vocês disseram no vídeo, não foi a primeira vez que vieram ao Brasil. Toda viagem tem desgaste, mas do Japão pro Brasil, uma senhora viagem. É uma senhora viagem mesmo. Além do cansaço, como foi a experiência de vocês de voltar do Brasil agora, uma segunda viagem? Foi mais cansativo? A comunicação com as pessoas aqui foi boa ou sentiram alguma dificuldade? Pois é diferente fazer um vídeo em que se sabe que tem que focar em falar português. Tá difícil a minha leitura, hein? Desculpa. Outro é o dia a dia. Acaba escapando e falando em japonês. Teve alguma situação engraçada ou embaraçosa por causa disso? Bom Luiz, na verdade, desde a época que eu vim pro Japão, nós viemos pro Japão, a gente, nesses eventos, foi a terceira vez que a gente voltou pro Brasil. A primeira vez que a gente voltou, a gente não tinha um canal ainda. Depois a gente foi a segunda vez, por causa do canal e do evento. E a terceira vez, agora no final do ano de 2017, também por causa do canal e pra eventos. Então, a primeira vez foi realmente complicado. Eu errei bastante, me assustei bastante, me impressionei bastante com muitas coisas. A segunda vez foi mais ou menos e agora a terceira vez? A segunda vez também, sim. A segunda vez foi um pouco chocante porque assim que a gente desceu no aeroporto ali... Ah, teve um assalto, né? Uma pessoa foi assaltada na nossa frente. Uma senhora puxou a bolsa dela, levou dentro do carro, sei lá, ela ficou gritando. Um homem foi ajudar. Eu não sei se as pessoas que estavam dentro do carro tentando puxar a bolsa dela fugiram, ou se levaram a bolsa. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas foi na nossa frente mesmo, assim, alguns metros. Mas situação embaraçosa por errar o português, a não ser pelo fato de esquecer algumas palavras, mas não de usar mais o japonês, como aconteceu na primeira vez quando a gente ainda não tinha um canal. Então essa terceira aqui agora foi normal, foi conversar normal e tal. Existem algumas coisas que surpreendem ou que chocam, né, em contraste com o Japão, mas eu acho que foi a mais natural de todas. E do cansaço, cansa mesmo. Tem jeito. Aqui Souza. Oi Logan. Oi Prit. Saudações aqui de Santos. Cidade por onde muitos japoneses chegavam ao Brasil, como vocês devem saber. O que irei perguntar não tem nada a ver com o assunto, mas vocês já viram as sakuras no inverno? Se sim, são tão bonitas quanto parecem nas fotos. Eu não sei muito bem de que foto você tá falando, mas a gente já conseguiu tirar essas fotos aí, ó, que você tá vendo agora. Que foram tiradas no inverno, foram tiradas em janeiro. E essa foi assim, ó, uma das primeiras vezes que eu vi as florzinhas nascendo, as florzinhas de sakura nascendo no inverno. E essa florzinha em específico que tá focada na foto foi a mais bonita que eu achei de toda árvore. Elas tava tudo assim, ó, mal nasceu morreu, mal nasceu morreu, mal nasceu morreu. Essa tava ainda mais ou menos, sabe? Então eu não sei assim se elas tão muito bonitas ou não. Essa que a gente achou tava sobrevivendo, né? Não tava assim bonita, tava ali. Brugu Teixagas pergunta Oi! Gostou muito de vocês aí do canal. Queria saber a avaliação de vocês em relação aos serviços como recepção, transporte e alimentação aqui no Brasil. Os pontos positivos e os pontos negativos. Obrigado! Quero ter a oportunidade de um dia poder assistir a apresentação de vocês. Muito obrigado! Quem acompanha logo no Twitter sabe que teve vários pontos aí, né? Que ele comentou lá no Twitter sobre o Brasil. Mas vamos lá, vamos falar aqui no vídeo, vai! Eu acho sempre um assunto muito assim, complicado de falar porque muitas pessoas se ofendem, na minha opinião, por pouca coisa. Às vezes se você, como no caso a gente, tá fora do Brasil e fala mal de alguma coisa o pessoal já fica meio assim, estressado, meio nervoso. Porque a gente mora... Não, é a verdade, minha gente. É o que tá acontecendo, é o que a gente vê. É o que eu acho também. E eu acho importante uma coisa, eu quero compartilhar isso com vocês. É uma opinião que eu acho muito importante. A gente só consegue corrigir aquilo que a gente enxerga que tá errado. Se a gente ficar passando pano em cima e achar que tá tudo perfeito, não vai corrigir nada. Eu acho importante ver os pontos negativos. Uma coisa que me assustou bastante, eu vou falar dos pontos positivos primeiro. Os pontos positivos foi conhecer o pessoal, poder abraçar, tirar foto. Esse calor, esse contato físico que a gente tem no Brasil, eu acho muito saudável, muito divertido também e muito bom de sentir. Isso é um ponto muito positivo de estar no Brasil. Outra coisa que eu achei legal e que vocês talvez não saibam, é que o Uber é comum no Brasil, mas aqui no Japão só tem Uber Black e nas regiões de Tóquio. Se não tiver errado, porque eu também fiz pouca pesquisa. É, quase não tem Uber. E lá no Brasil a gente usou bastante e eu achei muito bom. A gente também teve muitos bons motoristas com boas histórias, eu gosto de falar pra caramba. Então eu ia a viagem toda conversando, teve muito motorista legal, quer dizer, praticamente todos. A gente usou cerca de 12 Ubers em São Paulo, 12 motoristas diferentes. E tem uma coisa que me chocou bastante e eu acho que talvez vai chocar vocês também. Eu perguntei para... Ou não, né? Ou não. O problema é se não chocar, isso que eu acho que é o maior problema do ponto negativo agora. Eu perguntei pra esses 12 motoristas se algum deles já tinha sido assaltado alguma vez, no decorrer da conversa, né? Eu entrei no carro e falei assim, você já foi assaltado? Foi isso que eu fiz, né? A gente tava conversando e no meio da conversa eu fiz essa pergunta. Dos 12 motoristas, 8 disseram que já tinham sido assaltados e outros 4 falaram que não foram assaltados. Mas tiveram aquela impressão que seriam, que o local não era bom e aí cancelaram e não pegaram o passageiro. Ou até passaram na frente do lugar, viram o passageiro e também não pararam. Não pegaram. Então isso é algo que de verdade me assusta muito. Imagina você morar num lugar assim, sabendo que... Trabalhar num lugar assim, trabalhar sabendo que você pode ser assaltado é algo que me desanima bastante. Outro ponto negativo que eu me lembro foi eu pedir marmita. A gente usou um serviço online pra fazer pedido de marmita e comprar essa comida, né? Na casa dos pais da Prit. Eu comprei de vários locais diferentes. Teve duas vezes. Uma que eu pedi tipo carne, arroz e feijão, que eu só queria comer isso. E aí veio macarrão, batatinha e não sei o que. Não veio com o que eu pedi. Eu tô rindo pra não chorar, viu gente? E eu sei que se eu reclamar talvez podiam zoar minha marmita ou então não ia trocar, não ia ter o dinheiro de volta. Eu sei que desanima. E outra, não era nem por isso também. O fato de às vezes você nem reclamar no meu caso é porque eu tinha tempo pra fazer as coisas. Ou eu comia aquilo lá mesmo e já saia pra trabalhar que eu tinha que fazer alguma coisa. Ou então eu não comia. Ou era um ou era outro. Agora reclamar, esperar, eles trazer de volta não era uma opção nos momentos que eu comprei. Outra vez a gente pediu uma pizza de frango catupiry e só metade dela veio com recheio. O catupiry, o catupiry, né? É. Não, frango também. Veio tudo de um lado assim. Não, mas ficou um pouquinho ainda na massa assim, né? É daquele jeito, né? Mas a maioria ficou, foi tudo pra um lado só. Acidente, o cara tava sei lá... Fez uma curva muito... É igual no GP Brasil de moto, né? Deitou demais a moto e a massa veio tudo pra cima. E outra coisa que me incomoda bastante, que me incomodou bastante foi a gente indo de ônibus pra Marília e uma senhora ouvindo acho que uma pregação no celular. O som tava muito alto, tipo ônibus inteiro quieto, mais ou menos quieto mesmo. Mas o pessoal tava querendo dormir e a pessoa com som alto, sabe? Isso é uma falta de respeito tremenda. Põe um fone de ouvido ou não escuta, mas não faz isso dentro do ônibus. Aqui no Japão é difícil ouvir esse tipo de coisa, hein? É muito silencioso, o Japão é muito silencioso. Dentro de trem é que é uma delícia. Não tem barulho. Então você se acostuma com esse silêncio e aí eu fui lá e eu tava querendo dormir e ouvindo os negócios que... Não, nem que seja uma música que eu gostasse. Tava muito alto, tava irritante, tava... Não era o horário, não era o lugar. O pensamento principal é, será que estou incomodando o próximo? É só adquirir esse pensamento que as coisas funcionam melhor em sociedade, mas essa é a minha opinião também. Lá... 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 Lá é seu... É a flauta do Dragonzord atrás da Prit lá do direito! Tuuuu... 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 Pega no Dragonzord. Vocês ouviram isso, gente. Foi pega no Dragonzord. Pega no Dragonzord. Essa é a flauta a espada do... Tommiiiiiii. Que o Logan pegou na gatyapon. O Logan que escolheu, ó. Tem a patinha aqui, ó. A patinha do... 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 Ranger Verde. E a última pergunta deste vídeo especial de perguntas e respostas é do Richard Mendes de Souza Amo esse tipo de vlog que vocês fazem porque eu me sinto como se fosse o melhor amigo de vocês Acho legal vocês gostarem desse vlog que a gente fala bastante Nesse vídeo aqui, especificamente, eu acho que eu falei muito mais do que a Prit Só nesse eu acho, hein? Diz aí pra mim nos comentários E minha pergunta é sobre o patrocínio Pô, você estragou a minha cabela, né, More? Não Então tá bom Como faço para ser um patrocinador desse canal? Que nem tem no canal Eu e Ela Joga, quero muito Então, Richard, é interessante a sua pergunta porque patrocinador de canais do YouTube Até onde eu tenho conhecimento é só para canais de jogos É por isso que o Eu e Ela Joga tem a opção e o japonês cada dia não tem, infelizmente Mas seria uma ajuda muito legal Muitas pessoas perguntaram também e a gente tá pensando sobre isso graças à opinião de vocês Os comentários de vocês Então a gente tá tentando trabalhar alguma coisa nesse sentido Obrigado pela pergunta e por essa dúvida também Então aproveitando aqui, deixo para vocês esta pergunta O que vocês acham desse tipo de apoio? Esse... o que que é? Patrocínio? Patrocínio, apoio O que vocês acham desse tipo de apoio? Esse patrocínio do YouTube? Esses sites como falaram nos comentários do Apoia-se, o Patreon? O Paypal? Algo desse tipo O que que vocês acham desse tipo de ajuda? Vocês gostariam de participar? Vocês acham que não? Não tem que ter essas coisas? Não precisa? O que que vocês acham? Deixa pra gente aqui nos comentários Se a gente tivesse como deveria ser, eu quero, eu quero participar, eu... não sei Comenta aí, porque a gente não conhece, entendeu? Acho que esse foi o vídeo onde a gente falou sobre assuntos sérios, sobre assuntos divertidos Então mais uma vez, se tem algo que você não gostou desse vídeo ou não ficou assim muito compreensível pra você Por favor, escreva nos comentários pra gente debater e conversar sobre isso num próximo vídeo Muito obrigado por você ter assistido até aqui De alguma forma, espero que você tenha se divertido com o vídeo E até o próximo vídeo Mata, né? Bye, bye! Aí, ó Ficou Vai ser na espada do Rei Arthur, enfincada na pedra Dava na cabeça Ah lá! Tchau, tchau, tchau